Ela bateu um Porsche a 180 km por hora. Na época do ocorrido, vazaram as fotos do acidente, e é assustador ver o que restou dela. Olá, eu sou Sid, o brabo, e aconselho que você prepare seu psicológico, pois esse é mais um episódio de Mortes Brutais. Esse monte de lata retorcida é o que restou do carro que ela dirigia, mas o mais assustador foi quando se aproximaram e viram que no chão ao redor haviam vários fragmentos de algo que parecia um cérebro humano, e como vocês estão imaginando, não só parecia, era. A jovem teve uma discussão com seu pai, então ela esperou que ele fosse trabalhar e pegou o carro sem permissão. Saiu sem rumo, acelerando o máximo que podia, até que ela acabou esbarrando nesse carro, perdendo o controle e batendo de frente com um pedágio não tripulado. Quando o resgate chegou para fazer a retirada do corpo, o que viram foi tão forte que proibiram a família de ir fazer o reconhecimento. A tentativa de proteger a família de um trauma infelizmente não adiantou muito. Naquele dia, alguns policiais tiraram foto do ocorrido, o que é normal, mas acabaram enviando para alguns amigos, que deixaram toda essa mídia vazar. Se não bastasse toda essa tragédia, várias pessoas descobriram o e-mail dos pais da garota e começaram a encher a caixa de mensagem deles com as fotos perturbadoras. O acidente aconteceu em 2006. Hoje, quase 18 anos após, as fotos ainda circulam pela internet.